Gente, hoje eu vou fazer um Starbucks pra vocês, ó, Starbucks aqui, ó, pra quem não sabe, é, em cápsula isso daqui, e todo mundo acha que já conhece o Starbucks, né, que é uma... Como que você crancou? Ué, com a chave, ué, gente, peraí, rapidão. Então, gente, eu vou fazer um café, pra quem não sabe, tá, aí pra quem não sabe, o Starbucks é um café em cápsula, assistente, que eu tiro aqui o Starbucks da caixa, enquanto é tudo, um só, abre, ó, aí eu digo na receita, ó, vou pegar uma copinha pra você ver, pode ir apresentando o Starbucks. Olha, gente, é uma cápsula de café, né, como vocês já sabem, eu acho que todo mundo bebe café, né, menos agir. Como que você vai fazer um café, só que a gente tem que ter uma máquina? Não, né? Eu sei fazer. Eu quero pra vocês. Gente, já que a gente não tem a máquina, quem já usei? Na base do banho-maria. Ó, pode ir, não, é, pega uma faquinha, abre, ó, ela vai pegar uma cápsula, abrir e colocar o pozinho aqui dentro, Enquanto eu vou preparar a outra parte, que é do chocolate, viu? Pode ir na câmera? Cheio. Esse é o café bom, caro. Ó o cheirinho, que bom, vocês não estão conseguindo sentir, né? Ó, a cápsula tá vazia, ó, vou até amassar pra vocês verem. Ó. Vazinha. Vazinha. Ó, parece terra, ó. Terra preta. Terra. Segura aqui pra câmera ver. Sabe o que a gente vai colocar agora? Não pode colocar leite agora. Ó. Vamos abrir aqui o chocolate. Tem um aqui. Tá tudo... É, tá bem molinho mesmo, porque a gente quer pasta. Deixa aqui, ó. Uma barrinha, né? Eu como sendo sua assistente. Ó. Olha, bom. É de leite. Uma placa de polvo por dentro, ó. De leite. Acho que é chocolate branco também. É. Ó. Vou colocar tudo aqui dentro. Não mexe. Você come, né? Tem nada aqui na embalagem, ó. Vou esmagar pra vocês verem. E quando eu colocar todos, eu volto com vocês, beleza? Beleza. Gente, eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. É muito chocolate. É muito chocolate. É muito engraçado. É porque esse café Starbucks, pra quem... Todo mundo já bebeu, né? Obviamente. A gente não. Tô livre. É porque é muito forte. É muito forte mesmo. É... Tá, o cheiro de café é forte, né, Cris? Aí... Eu posso fazer tapinha? Não. Assistente só serve pra assistenciar, né? Eu vou fazer um vídeo de receita também, tá? Vocês deixam aqui o que vocês querem. De vídeo, receita que eu vou fazer. Porque o Cris, agora, sabe o que coloca de assistente. Ah, sei. Meu nome. Olha, pode apertar. Muita gente comprou. É gostoso. O diabético também. Gente, acendemos os seus preços e vamos, né, agora? Mexer um quilo de chocolate aqui e o café. Ó. A gente tem que colocar o único café em cima. Não. Então, é muito forte. Bom, gente, agora eu vou fazer o meu açaí, entendeu? Porque eu não vou comer esse trem hoje, né? Enquanto eu tava fazendo isso, eu tô fazendo isso, viu? Porque, assim, né? Ninguém merece, tá? Né? Deixa eu mostrar a consistência do meu. Tá muito boa. Isso aqui é açaí, tá? Gente, o açaí, como... Se ele estiver muito congelado na sua casa, você coloca aqui, ó, 30 segundos, que ele vai descongelar e você vai poder facilmente tirar e colocar em sua tigela, tá bom? Gente, eu coloquei um pouquinho mais de leite. Pode vir aqui mostrar? Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei só uma pitadinha de leite aqui. Esse trem branco é leite, ó. Só coloquei um pouquinho. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei só um pouquinho pra, tipo, né? Tava muito grosso. Aça de gela e vou colocar chá com leite começado, que o leite me acabou. Olha, já tá mais maleado, entendeu? Gente, tudo vocês colocam em microondas. Menos água, plásticos... E alumínio. E alumínio, viu? Aqui também é cultura. Tudo no você sabia. Agora eu tava dando liga, liga, ó. É um brigadeiro de Starbucks. Vocês fazem em casa de vocês, vamos marcar a gente nos stories e acabou. Acabou o leite condensado. Vou colocar. Gente, não tem leite condensado. O que tá acontecendo aqui? Tá dando vídeo. Olha que bagunça vocês fazem aqui na cozinha. Foi o Christian. Olha o que você tá fazendo. um brigadeiro de Starbucks. Eu tô fazendo um brigadeiro de Starbucks. Eu tô fazendo açaí, mas não tem leite nenhum. O que é que é? Vocês podem fazer isso. Ficar gostoso, eu vou querer. Eu duvido muito. Cali isso daqui. Ele colocou mil litros de chocolate. Açaí, chocolate, o que mais? Isso. E Starbucks. Café. Bom, gente. Atualizações sobre a nossa receitação de agora. Olha a liga. Mostra aí. Tá boa, ó. Tá boa. Tá boa. Entendeu? Tá boa. E mistura. Olha, gente. Coloquei bolacha, ó. E ela é branca. Eu vou deixar ela preta. É sério. Eu vou deixar ela preta. E quando deixar preta, eu vou com vocês. Bom, gente. Esse foi meu açaí puro, entendeu? Não teve nenhum leite condensado, nenhum leite nenhum. Então por que você fez? Não, porque eu quero gostar. Gente, ó. Eu peguei duas bolachas marrom, né? Que é de chocolate. E eu peguei aquela de balminha. E aí, eu misturei aqui. Ó, vou pegar ela aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou colocar a bolacha aqui pra ver se ficou igual. Não vou comer nenhum. Como que é? Obrigado, é de Starbucks. As duas bolachas aqui. pra ele dar um cozy. Ó, coloquei. Você vai adivinhar qual que é qual. Essa aqui é a artesanal que eu fiz. A mesma. E essa aqui é a chocolate. Ó, vou colocar essa daqui em cima. Agora você come. Ó. Olha. Essa tá com a mão em cima, né? Olha isso. Eu vou colocar essa depois aqui, assim, ó. E tá na hora de experimentar. Hum, quanto mais eu tenho. Nossa, ela parece um doce. Oi, o que vocês estão fazendo? Olha como ficou, gente. Ó, esse é o meu, ó. O que que é isso? Qual o nome? É uma carinha feliz. Ó. Que lindo. Tá, colega. O Cris usou o quê? Você pode comer, ó. É carinha de chocolate? Sim. É. Ó. Chocolate, Starbucks, café. Dá uma colherzinha pra mim provar e dá nota. Nossa. Tem que comer, pai. Não é isso tudo? Mas eu tenho que dar nota. Bem recheada pra você. Ó, um pedacinho. Quer recheio em cima? Pega. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Com a colherzinha mesmo. Pode pegar. Ó, gente. Deixa eu mostrar de novo. Vai cair. Ó, pode pegar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Só um pedacinho, tá? Tem que morder a bolacha. Hum. Olha, ficou bonito. Delícia. Nota 10. Parabéns. E o meu é açaí. Tem mais simples do mundo. Valeu. É isso. Experimentar. Experimentar o doce do Christian. Olha, bem recheadinho pra você. Bem pouquinho. Vai? Pode comer. Não, tem que morder a bolacha. Tem que morder a bolacha. Hum, bom. Mais morder a bolacha. Hum. Ficou no sabor de um chocolate como se fosse amargo com café. Um chocolate sofisticado. Não é só aquela coisa de açúcar. Mas eu não me indico. Olha, eu vou colocar mais aqui pra vocês sentirem. Deixa eu colocar aqui. O que é isso? Ó, eu vou colocar. Os peixes tanto o negócio. Assim, ó. É assim, ó. Não, tá muito bom. Que susto. Você tem noção. É sério, experimenta. Eu juro. Meu Deus, que é bom. Gente. Isso aí que eu não comi ainda. É muito ruim. Não, não quero. Coloca a açaí aqui. Já tem. Gente, minha mão tá suja. Meio dico. Hum. Olha. Tem que não escorrer. Fica estranho no primeiro... No primeiro sentimento. Acabou o vídeo. Um beijo. Se inscreve no canal. Ficamos por aqui, então, gente. É isso. E o próximo vídeo vai ser jogar no Free Fire. Assiste os vídeos que estão aqui na tela. E se inscreve no canal, viu? 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 Obrigado.